Se as lutas se aproximam, o segredo pra vencer é não recuar Se a caminhada é cansativa, o segredo pra vencer é não desanimar Neste deserto causticante, o segredo pra vencer é você confiar Com o rio do Senhor, um filho jamais desprezou Mesmo só em meio às cinzas, Deus não lhe abandonou Pois que é certo o seu jamais Aleluia! Bom dia, Pai do Senhor, povo de Deus, o segredo é confiar, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida Bom dia, pastora Joçanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus, bom dia, família, pão da vida Uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira guardada O mês chegando ao final, né amor, dia 30 já, meu Deus do céu Acabando, já entrando agosto, né? Domingo já é dia primeiro, né? Exatamente De agosto Mas vamos pedir aí pra os nossos amigos, nossa família Compartilhar, fazer o índice de Jesus Compartilha Você compartilhando, você está fazendo o índice Aleluia Vamos entrar na mensagem, né amor? Confia, confia Vamos trazer a mensagem de Deus pra sua vida agora Glória a Deus Essa mensagem vai falar ao seu coração Essa mensagem vai dizer pra você exatamente aquilo que você está precisando ouvir E outras pessoas É por isso que nós pedimos que você compartilhe, leve essa mensagem, essa oração A mais corações Ao maior número possível de corações que você puder Aleluia Nós queremos falar sobre manter a fé A maior coragem se revela quando a nossa fé está em Deus e sentimos a sua presença Porque mesmo que se levante um exército Sabemos que o nosso Deus é mais forte e nos dará vitória Nós temos essa certeza, irmãos, porque a Bíblia narra a história de vitórias retumbantes E nós não nos cansamos de dizer pra vocês o que está escrito em Deuteronomio no capítulo 31, no versículo 6 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Não fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês Nunca o deixará Nunca o abandonará Amados de Deus, o povo de Deus estava no deserto Deserto é lugar onde não tem muito o que esperar O povo de Deus estava ali, mas Deus estava com eles O grande segredo, amor, é que Deus não nos deixa só em lugar nenhum É verdade O Senhor sempre caminha conosco E Deus diz pra nós não termos medo Nas lutas da vida, nas dificuldades que enfrentamos Às vezes ficamos pasmos e o medo nos paralisa O medo nos tira a coragem de lutar Por isso que temos que ter fé em Deus E a fé em Deus vai nos trazer esperança Para lutarmos e vencermos os obstáculos da vida Lembre-se de uma coisa Quando o medo quiser tomar conta de você Diga pra você mesmo que você tem um Deus E diga para o seu problema que o seu Deus é grande A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Essa palavra é pra dizer pra nós que o nosso Deus Supera todo medo Vence todas as barreiras Transpõe todos os obstáculos Não deixe que os seus sonhos sejam Ofuscados, esquecidos Jogados lá no fundo do baú Simplesmente porque você está com medo Não permita não Deus, Ele está com você na beira do abismo Ele está com você na luta Ele está com você na vitória E Deus é Pai, meus irmãos Deus quer ajudar a você a conquistar os seus sonhos A alcançar os seus objetivos Olha, talvez você esteja agora sonhando com algo Que você pensa, é um sonho, mas é impossível O nosso Deus, a especialidade dEle é exatamente Tornar o impossível possível O nosso Deus gosta de realizar aquilo que nós desejamos em nosso coração Quando tudo parecer difícil Lembre-se, isso aqui é coisa pra Deus Então se é coisa pra Deus, eu vou buscá-lo em oração Eu vou buscá-lo em consagração E o que foi que Jesus Cristo disse Buscar-me eis e me achareis Quando me buscares de todo o vosso coração Então no meio dessas lutas da vida Busque a Deus E tenha certeza de que Deus vai te dar a vitória Vai estar exatamente à frente da sua vida Olha o que é que diz 1 Cronicas 28, 20 E acrescentou Seja forte e corajoso Mãos ao trabalho Não tenham medo, não desanime Pois Deus, o Senhor O meu Deus está com você Ele não o deixará Nem o abandonará Até que se termine Toda a construção do templo do Senhor Deus está dizendo que está com você Até que seja consolidado Aquilo que Ele tem pra você Está com medo? Muito bem, Deus é o refúgio Deus é a coragem Deus determina os seus anjos A sua guarda Te fortalece Você nunca vai marchar sozinho Lembre-se disso Mesmo que as pessoas com quem você compartilha seus sonhos Às vezes diz É impossível Isso não se realiza Esqueça isso Deixe isso pra lá Não se entregue Não se entregue porque Deus tem coisas grandes Para realizar na sua vida O nosso Deus Ele é tremendo Ele tem coisas maravilhosas Para realizar E você tem que manter A vívida esperança Da ação de Deus na sua vida Porque somente desta maneira É que você conseguirá vencer Todas as barreiras E quer saber mais? Aqueles que hoje duvida Que seus sonhos podem se tornar realidade É quem vai te aplaudir amanhã É quem vai dizer É, você nasceu pra vencer É verdade Você nasceu pra vencer Você sempre foi uma pessoa vitoriosa Quando eu e a pastora Jossa Net Começamos o Ministério Pão da Vida Meu Deus, como foi difícil A escassez era muito grande A dificuldade pra pagar aluguel Pra manter a obra A igreja O piso era de cimento bruto E um cimento feio E a alegria nossa Foi grande no dia que pintaram Os irmãos compraram tinta E pintaram aquele piso Só que depois que o Ministério cresceu Vieram dizer É, não tinha como dar errado não Porque vocês nasceram pra vencer Eu falei Meu Jesus Os mesmos que diziam Que a gente ia fracassar Que a gente ia fechar Que não ia permanecer São os mesmos que agora estão dizendo É, vocês nasceram pra vencer É o que vão dizer com você, meu irmão Meu irmão e minha irmã Que está ouvindo essa mensagem Escuta o que eu estou te falando Aleluia Os que não acreditam na sua vitória Aqueles que não têm fé No que Deus vai fazer na sua vida Esses que hoje Contam os quatro ventos Que você vai fracassar Que não vai dar certo Que você não sabe administrar Que você não tem tino administrativo É, exatamente esses que você está pensando agora Esses que quando você vai falar dos seus sonhos Zombam de você Exatamente Esses aí Pode acreditar Eles é que vão Erguer a bandeira da vitória pra você E vão dizer Você sempre teve sorte Aleluia Você sempre nasceu pra vencer Você sempre foi uma pessoa muito abençoada Eles vão dizer isso E você vai aceitar numa boa Porque o crente ele vence Mas ele não quer pisar em ninguém Ele não quer magoar ninguém Ele não quer ferir ninguém Ele quer comemorar a sua vitória Com todos que fazem parte de sua vida E quer saber mais Eles vão precisar de você Exatamente Eles vão precisar de você Pra você poder caminhar com eles E você vai caminhar Você vai ajudar Porque Deus quer exatamente isso Quando você mais precisou Quando você mais buscou Quando você estava sozinho no deserto Caminhando Sem ter que ele desse um copo d'água Que ele desse nada Era Deus que estava te sustentando no deserto Mas esse Deus que nos sustenta no deserto É o mesmo Deus que quer que a gente Não lembre do tempo do deserto Com dor no coração Mas lembre de que Deus nos sustentou nesse deserto E nesse deserto Deus foi Deus Deus foi água Foi alimento Foi sombra Foi aquecimento E esse Deus maravilhoso Quer que você retribua Tudo aquilo que pensaram e fizeram contra você Retribua com amor É Desarme o seu coração Não tenha em seu coração Nenhum desejo de vingança Não De maneira nenhuma Nunca pense Não Vou dar o troco Vai ver quem eu sou Vai ver o que é que eu vou fazer Quando eu tiver Vou dizer que não tenho Não, não Não é essa Não é essa a intenção de Deus Pra sua vida O que Deus quer pra sua vida É que você Esqueça o tempo do deserto O tempo da escassez Esqueça o tempo que você andou sozinho Sem ter ninguém pra te ajudar E passe a ajudar aqueles Que precisam Aqueles que vão estar buscando em você Um apoio Um ombro amigo Uma palavra de conforto Pra que eles saibam que Deus é na sua vida E sabe o que é que vai acontecer? Eles vão dizer Você nasceu pra vencer Aleluia Eles vão esquecer que você sozinho Estava no deserto Estava batalhando Para ser feliz Lembre-se disso Deserto é escola de profeta E nós vamos orar agora Vamos buscar o nosso Deus em oração E nessa oração Nós vamos dizer pra Ele Que nós aprendemos Aprendemos com tudo Que Ele nos ensinou Pai No nome santo de Jesus Cristo Meu Deus Nós estamos aqui Humildemente Aceitando este deserto Aceitando esta luta Nós pedimos coragem Nos dê fé Para vencer tudo em nossas vidas Não deixe Deus Que as dificuldades da vida Tire a nossa alegria de viver Não deixe Pai Que as dificuldades Arranquem de nós Essa alegria Que nós temos Por estarmos ao seu lado Deus Pai querido Deus amado Nós queremos Pai Firmar os nossos olhos Nos céus Porque é de lá Que vem o nosso socorro É do teu sublime De trono Deus Que vem Senhor O teu socorro Para nossas vidas Por isso que nós Estamos aqui Pai Louvando o teu nome E agradecendo Deus Porque sabemos Que tu és Deus grande Pai Deus maravilhoso Nós estamos aqui Pedindo a tua recompensa Para todos Que tem acompanhado Este canal Se inscrito neste canal Pai eu peço a tua benção Para todos Que acompanham O ministério Pão da Vida Senhor Senhor Aqueles que estão ajudando A construir a casa do Pai Aqueles que trazem Dismos e ofertas Para a tua obra Para o crescimento Da pão da vida Retribui a eles Senhor Com ricas bênçãos celestiais Aqueles que amam a tua obra Que oram por ela E que buscam Senhor De todas as formas Ajudá-la Oh Paisinho querido Nós pedimos a recompensa Do céu Sobre suas vidas Pedimos o derramado Do teu santo espírito Pai Os nossos irmãos e irmãs Senhor Que compartilham este vídeo Com esta oração E esta mensagem Recompensa eles Deus Derrama da glória Sobre a vida deles Dá eles a recompensa Em todas as áreas De suas vidas Deus cuida da saúde Do teu povo Cuida da alegria Do coração do teu povo Cuida daquele que chora Senhor Porque foi abandonado Teus filhos e filhas Que choram pelo abandono Mas cuida especialmente Para que eles compreendam Que o Senhor nunca os abandonou E nunca os abandonará Porque tu és Deus fiel Meu Deus Meu Deus Tu és Deus grande Tu és Deus que cuida Do teu povo Tu és Deus que fortalece O cansado Tu és Deus que enche De alegria Teus filhos e filhas Pai Oh Deus Chega com a cura Na vida dos enfermos Chega Senhor Com a tua bênção Na vida daqueles Que choram Que sofrem Senhor Eu te peço Meu Pai querido Meu Deus amado Que aquilo que está escrito Na tua santa palavra Se cumpra É Deus Na Bíblia sagrada Na tua palavra Se cumpra Senhor Que tu és o Deus Que dá força Que dá vigor Que tu és o Deus Que cura Visita os que estão Com câncer Visita os que estão Tristes Visita os que estão Desesperançados Desempregados Abre as portas Deus Pai querido Supre as necessidades Dos teus filhos Enche-os da tua Presença Meu Deus Enche-os da paz Que excede Todo entendimento Meu Pai Não deixa que Teus filhos e filhas Sofram Meu Deus Sabe Deus Nós sabemos Que nós precisamos Do Senhor Por isso Estamos aqui Clamando Porque sabemos Que a solução De tudo Deus Está na tua Presença A solução Está Senhor No teu amor Na tua misericórdia Por isso Derrama Paisinho querido Sobre a vida Dos teus filhos E filhas Dá a cada um Senhor A vitória Em todas as Situações da vida Deus Visita as Criancinhas Os anciões Visita Teus filhos Que tem comércios Empresas Que estão passando Por tanta dificuldade Coloca-os Em tuas Poderosas Mãos Enche-os Do teu Poder Enche-os Da tua Bondade Meu Deus Revela-nos A grandeza Dos céus Do teu Reino Maravilhoso Pai E enche-nos Da tua Presença Porque tu és Deus grande Tu és Deus Poderoso Pai Tu és Deus Que tudo Pode Por isso Estamos aqui Pai querido Deus amado Clamando Na tua Presença Pedindo Meu Deus Que o Senhor Olhe para Sua Família Que está Com as mãos Estendidas Para os Céus Pedindo A tua Providência A tua Provisão Oh Pai Derrama Do teu Santo Espírito Sobre a Vida Do teu Povo Enche O teu Povo Da alegria Da tua Presença E nós Agradecemos Deus Agradecemos Porque o Senhor É maravilhoso Louvamos O teu Nome Pai E agradecemos Por tudo No nome Santo Do Senhor Jesus Cristo Muito Obrigado Paizinho Muito Obrigado Por tudo Que o Senhor Tem Feito Em Nossas Vidas Amém 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 Glória a Deus Amados Bom dia Bom dia Daqui a pouco A gente se encontra No culto Do lar Hoje Não tem o Pastor Gabriel Com Bom dia Jesus Pastor Gabriel Está viajando Mas nós Vamos Começar mais cedo O culto No lar Para a glória De Deus E vamos Estar juntos Fazendo um culto Lindo para Jesus Cristo Tá bom Meus amados Fiquem na paz Compartilhem Esta oração Esta mensagem Com outras vidas Pelo menos Dez pessoas Mande Coloquem Nos seus grupos De WhatsApp No Facebook Nas suas redes sociais E Deus Há de lhe abençoar Tenham Um bom dia Na paz Do Senhor Jesus Um beijo No coração Cheio da presença De Jesus Fiquem na paz Deus abençoe A todos A compasilar Cantar Cantar Que de Jesus O Egissimo Não Tchau.